Ele é um grande vencedor, é muito mais que um fundador de uma televisão Ele é gradou de norte a sul, com seu programa do baú, Telecena e muito mais Horas e horas em frente a TV, eu esperava só pra ver, seu programa começando Suas filhas não deixam cair, pois escolherão seguir, o seu mestre Silvio Santos Os domingos continuam felizes, e o Brasil ligado no SBT Eu não te vejo na telinha, mas vendo a Patrícia é mesmo que te vê E hoje a Patrícia aos domingos, honrando seu pai no SBT Depois de anos e anos, juntando famílias em frente a TV Apresentando o melhor desse país Eu ligo a TV, tenho vontade de te ver Soberano na TV, por muitos anos Muita gente lhe ajudou, pra realizar seus sonhos Na América Latina e em nosso Brasil Não há ninguém que nunca viu Falar de Silvio Santos Um homem vencedor, fez sua história Apresentou nosso país, pra todo mundo ver E eu tô vindo aqui, humildemente Pra contar um pouco e agradecer Os domingos continuam felizes, e o Brasil ligado no SBT Eu não te vejo na telinha, mas vendo a Patrícia é mesmo que te vê E hoje a Patrícia aos domingos, honrando seu pai no SBT Depois de anos e anos, juntando famílias em frente a TV Apresentando o melhor desse país Eu ligo a TV, tenho vontade de te ver